olá galera hoje eu vou te ensinar como abaixar ano de naruto no seu minecraft isso mesmo primeiro eu posso ir coisar ela você vai precisar desse aplicativo aqui ó e esse aí você vem aqui pesquisar você vem aqui pesquisar não peraí gente esqueci de um negócio e vocês vêm aqui ó vai aparecer várias almas aí eu vou apertar nessa aí vai tá aqui ó está lá não sabe a terabox essa box aqui ela é tipo uma box mesmo tipo uma caixa você precisa guardar coisa pois terabox verdade e aí e aí e aí e aí